E aí, Fernanda, tá animada pra voar? E aí, Fernanda, curtindo o visual aí? Tá alto, mas ainda não, né? Lindo, né? Fita alto ou não? Ainda não está com isso. Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! I am chosen, I am free I am living for eternity, free now forever You picked me up, turned me around You shed my feet on a solid ground You're my sun, I am free I am free I am alive, coming for you In the fantastic world can't be be Do céu, bem-vindo de volta à Terra Preta, toca aí, parabéns pelo seu salto. E aí, curtiu mesmo? Muito bom, muito bom, recomendado demais, vou voltar, maravilhoso. Quero deixar uma mensagem aí para a família, para os amigos. Vai mãe, estou viva. E muito mais ainda, né? É isso aí galera, quer fazer um salto animal aqui, igual a você? Vem na queda livre, procuro boi e despenca. É nóis menina, parabéns pelo salto, que seja bem-vindo, obrigado.